Eu não sei se vocês sabem, mas eu pessoalmente sou um grande defensor dos mods. Só tem uma coisinha, esse mod de Terraria tá um pouquinho estranho. Tá ligado o design clássico do personagem do jogo? Então, esquece essa merda aí, pô, porque agora tu vai poder jogar o clássico Terraria com uma waifu, maluco. Uma waifu. Cês... cês tem noção disso aqui, mano? O que... o que que calame de perto desse mod aqui, meu bom? Eu vou logo abaixar esse rolê. O mod tá realmente super divertido, tá muito bacana de se jogar. Ainda bem que é 100% seguro.